Ai meu Deus, o que que é menina? Tem que participar do vídeo, né? Sem vergonha. Ai que delícia, hein? Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E bom, estarei trazendo para vocês aí, a pedido de muitos, um vídeo do FNAF lá do canal do Rui Station, beleza? Um vídeo que ele lançou recentemente e eu fiquei sabendo aí. FNAF voltou no tempo, não é clickbait, beleza? Então, já que não é clickbait, ele vai estar falando aqui parece do resumo do Five Nights at Freddy's. Então estarei vendo como eu assisti naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as aleações. Desde já vai deixando o seu like bem esperto para poder ajudar o negão, assim você recebe as suas notificações quando você deixa o seu like, você é recomendado pelo YouTube e ajuda o negão, beleza? E se inscreva no canal se ainda não é inscrito e seja muito bem-vindo. Ah, delícia! E tá vendo aquela espada ali? Aquela espada ali já é conhecida. É pra você, hater, que fica de graça nos comentários, você pode pegar e beijá-lo à vontade. E continua aí pra me dar visualizações. E depois disso, você se levanta com muita calma do mundo e vai nadar com o querido e amado tubarão. Então sem mais demora, sem enrolação, bora para o que interessa, direto para o Riet. É claro, um depois da nossa vinheta. Valeu! Alexandre Mária da... Salve, Neckes de Boas! Salve! O que você diria se Five Nights at Freddy's tivesse viagem no tempo no meio da sua história? Aconteceu. Não estou falando de uma fanfic, não estou falando de uma teoria que foi criada por algum fã. Estou falando de Scott Caldo metendo viagem no tempo no meio de Five Nights at Freddy's. É impressão minha, esse cara tá mais branco do que o normal. Eu acho que ele jogou muita luz em cima dele, mas tudo bem. É oficial. Então se você já achava que a história estava absurda, então assim, a gente assiste esse vídeo que você vai ver que a gente começou a descer uns degraus a mais. Finalmente, resumos do último livro de Five Nights at Freddy's que conta oficialmente a história do jogo. Scott Caldo já confirmou no Reddit, numa postagem, que as histórias que estão nesses próximos livros de Five Nights at Freddy's, sim, contam a história de Five Nights at Freddy's. E não eu tô falando aquela história que diz só com relação ao glitch trap e tudo mais, não. Eu tô falando a história antiga, a história que eu e você conhecemos estão sendo resolvidas através desses livros. Então esse livro aqui e os próximos que forem lançados vão responder muitas coisas de Five Nights at Freddy's. Por isso, esse vídeo é muito importante e você precisa assistir até o final. Obrigado, e agora vamos começar com os resumos desse livro maravilhoso aqui, Five Nights at Freddy's Into the Pit. Eu preciso falar duas coisas sobre esse livro antes de começar. A primeira delas é que esse livro aqui é o livro menos family friendly da história de Five Nights at Freddy's. É o livro mais pesado, é o livro que mais tem coisas que as pessoas mais frágeis de cabeça talvez vão se sentir mais incomodadas. Então sim, existem algumas coisas perturbadoras nas histórias desse livro aqui e estejam avisados. A segunda coisa que eu quero dizer é que esse livro aqui é diferente dos outros também no sentido estrutural deles. Os outros livros possuíam capítulos, esse livro possui histórias. Ele não possui capítulos, ele é a junção de três histórias que você pode ver pelas divisórias aqui. São três histórias dentro desse livro, cada uma delas diferente da outra. Obviamente todas essas histórias são importantes para a história de Five Nights at Freddy's, mas como cada uma dessas histórias aqui é diferente, cada um dos vídeos vai abordar uma história. Hoje, por exemplo, nós vamos ver a primeira história desse livro e nos próximos vídeos nós vamos ver as outras histórias. E a primeira história é a Into the Pit. Eu sei que o nome do livro é Into the Pit, mas o nome da primeira história também é Into the Pit. Ela leva o mesmo nome do livro inteiro, ó, pra vocês não ver que eu tô mentindo, ó, tá aqui, ó, Into the Pit. A primeira história é a Into the Pit. Eu sei que muita gente poderia dizer que a tradução é, ah, dentro do poço, dentro do fosso, dentro do buraco, mas na verdade o Pit quer dizer piscina de bolinhas. É, aquela de brinquedo lá. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu tô falando. Calma aí que o resumo vai começar agora. Essa história conta a história de um menino chamado Oswald. E não, não é aqueles nomes toscos que eu invento pros meus personagens, como Elias ou como Odair. Não, realmente, o nome do menino é Oswald e o menino já nasceu com 50 anos, é. Ele tem 10 ou 11 anos, não me lembro muito bem, mas não faz muita diferença porque ele tá naquela faixa etária dos 10 ou 11 anos. E os pais dele estão numa situação financeira um pouco ruim. Na verdade, um pouco, bastante ruim. O pai dele tinha um emprego num moinho, acho que era um moinho, não lembro, que abastecia toda a cidade. Era um emprego muito bom, muita gente lá trabalhava bastante, ganhava bastante dinheiro, só que daí teve um problema que esse moinho fechou. Então, muita gente ficou desempregada e o pai do Oswald foi uma dessas pessoas. Ele agora trabalha, se não me engano, num restaurante. Ele tem um desses empregos que não pagam muito bem. E a mãe dele é quem sustenta a família com grande parte do dinheiro, porque ela trabalha num hospital. E como ela é enfermeira, ela trabalha lá o dia inteiro. Ela sai de manhã e só volta de noite. Outra pessoa que trabalhava nesse moinho que fechou era o pai do melhor amigo de Oswald, Ben. E, peraí, agora me veio na cabeça, tá? Não é esse Ben que vocês estão pensando. Não é o Ben do Majoras Messi. Enfim, o pai desse Ben aí, ele, como ele ficou desempregado, ele teve que procurar emprego em outra cidade. E ele encontrou um outro emprego que pagava muito bem. E, por causa disso, ele e o Ben tiveram que se mudar daquela cidade onde o Oswald estava. O pai do Oswald também tinha a oportunidade de achar emprego em alguma outra cidade que pagasse melhor. Porém, a avó deles estava numa situação bem ruim, ela estava quase morrendo e tudo mais. Então, eles acharam melhor não ficar longe da avó. Então, eles decidiram permanecer naquela cidade, que era uma cidade bem chata, bem sem nada pra fazer. E, assim, o Oswald ficou longe do seu melhor amigo, Ben. E, como ele não era um cara de muitos amigos, o Oswald acabou ficando bastante solitário. A vida do Oswald era, basicamente, tomar café da manhã com o pai e com a mãe dele. Aí, a mãe dele ia trabalhar e o pai dele ia levar ele pra escola. E, depois, ele ia trabalhar também. O Oswald ia pra escola. Da escola, o Oswald ia pra uma biblioteca. E essa biblioteca era o máximo que ele tinha de diversão. Porque, como ele não tinha nada o que fazer em casa, pelo menos, na biblioteca, ele lia mangá. Exatamente. Revistinha japonesa. Ele era fã. Ele era otaku. Ele gostava de umas revistinhas japonesas, de filme japonesa e tal. De um rentaizinho, né? E lia essas revistinhas japonesas pra ter alguma coisa pra fazer. Ou ele ia no computador e via uns vídeos no YouTube. É, pois é. Era uma época que o YouTube já existia. E outra coisa que o Oswald gostava muito de fazer era o seguinte. O Oswald gostava de desenhar animatronics. Sem saber o porquê, na cabeça dele, ele via robôs em forma de animais e começava a desenhar eles no papel sem ter uma inspiração aparente. Porque não tinha uma Freddy Fazbear's Pizza ali pra ele olhar e pensar, olha, eu vou desenhar um animatronic igual ao Freddy. Não, não tinha Freddy pra ele pensar. Simplesmente na cabeça dele, ele pensava, vou desenhar um robô animal, ia lá e desenhava. E era isso. E onde ele almoçava era um lugar chamado Jeff's Pizza, que era a pizzaria do Jeff, que aparentemente era o único empregado de lá, que trabalhava no balcão, como cozinheiro e tudo mais. O Jeff era um cara que tinha olheiras, ele era um cara com o cabelo todo desbagunçado, assim, ele era um cara com uma cara muito cansada, parecia que tava o tempo todo cansado, olhava pra você como quem dizia assim, pede logo, você quer comer? Tá tipo eu agora, meu filho. E aí, o que você quer? O que é? Oi? O que é? Eu vou lá fazer pra você. Esse era o Jeff. E o Oswald almoçava ali todo dia, porque por R$13,50 ele conseguia uma fatia enorme de pizza e um refrigerante. Então ele ia lá e almoçava e depois esperava o pai dele buscar ele ali, enquanto ele lia uma revistinha japonesa. Um belo dia, o Oswald tinha discutido com o seu pai sobre aquele negócio de, ah, não temos dinheiro, não sei o que, não sei o que. Aí ele foi parar lá dentro da Jeff's Pizza, como sempre, pra almoçar. E ele, como tava meio pirado com o pai dele e tal, ele pensou, vou pregar uma peça no meu pai pra ele aprender. Aprender o que, tá ligado? Tipo, o pai dele só não tinha dinheiro. Mas enfim, criança nessa época não entende. Ele olhou ao redor ali da pizzaria e ele percebeu que lá no canto, meio escondido, tinha uma piscina de bolinhas. Uma piscina de bolinhas normal, daquelas que é grande e tá cheia de bolinhas, você entra e as bolinhas entram pra ser, sabe, você mergulha na piscina de bolinhas. Uma piscina de bolinhas normal, sem nada muito, sabe, muito específico sobre ela. Era uma piscina grande de bolinhas. Era isso. O Azul de pensou, eu vou entrar lá, vão me esconder do meu pai, quando ele vier me buscar, ele não vai saber onde é que eu tô. Então ele esperou o pai dele mandar uma mensagem dizendo, estou chegando aí em dois minutos. E aí quando ele viu a mensagem do pai dele, ele tirou os calçados, foi pra dentro da piscina de bolinhas e mergulhou lá no fundo, onde ele mal conseguia respirar, mas ainda dava pra sobreviver. Acho que vocês entenderam. E ele pensou, vou contar até 100, quando eu contar até 100, já vai ter dado o tempo do meu pai ter vindo me procurado e eu vou chegar, tadã, tô aqui, pai. E foi o que ele fez, ele ficou lá embaixo e contou até 100. Quando ele tava próximo de chegar no 100, ele começou a ouvir umas músicas bizarras e umas conversas de pessoas que não estavam ali antes. Então o Oswald, ele levantou, botou a cabeça pra fora da piscina de bolinhas e pra surpresa dele, o restaurante tinha mudado completamente. O restaurante tinha virado agora uma Freddy Fazbear's Pizza, com animatronics no palco cantando exatamente, o Freddy, Chica e Foxy e Bonnie. Na verdade o Foxy eu não lembro de ter mencionado, mas a Chica, o Bonnie e o Freddy estavam lá no palco cantando, muitas crianças correndo pra lá e pra cá, se divertindo, os pais ali, as mesas cheias, pizza pra lá e pra cá. E claro, alguém numa fantasia de coelho amarelo passando. Já sabemos, né, não preciso entrar muito em detalhe, né, tudo que você tem que saber agora é que nesse momento a pessoa na fantasia de coelho estava só passando ali. Depois de um tempo sem saber o que tinha acontecido, o Oswald se deu conta quando ele viu um calendário que ele tinha voltado no tempo. O Oswald, por algum motivo, depois que ele entrou naquela piscina de bolinhas, ele voltou para 1985. Oswald não sabia como, mas lá estava ele, 1975, Freddy Fazbear's Pizza, que provavelmente era o restaurante que havia ali antes de se tornar Jeff's Pizza. Ele nunca tinha ouvido falar daquele restaurante, ele nunca tinha visto sequer uma referência pra ele tudo aquilo era muito novo, cheio de fliperamas e tal e tudo mais. E aí ele fez dois amigos que estavam ali perto. O Mike, não sei se esse Mike tem alguma referência com os outros Mikes de FNAF, mas enfim, o nome dele é Mike e o outro era o Chip. Eles se tornaram amigos e começaram a jogar fliperama juntos, começaram a jogar um jogo chamado Skiball juntos, que o Mike era muito bom por sinal. E o Oswald, apesar de tudo aquilo ser novo pra ele, como quem diz assim, mano, como assim eu voltei no tempo? Ele estava se divertindo bastante, porque ele estava muito tempo sem o amigo dele, o Ben. Então pra ele aquilo estava sendo mágico, pro Oswald aquilo estava excelente, show, top. Cara, eu estou me divertindo, cara, que show. E aí ele se deu conta, ele finalmente lembrou que o pai dele estava vindo buscar ele. Então ele pensou, cara, olha quanto tempo que eu estou aqui jogando fliperama e fazendo esse negócio tudo, meu pai deve estar meia hora me procurando lá no futuro. Que bizarro falar isso. Então ele pensou, cara, ó, sem levar atenção de ninguém aqui, sem contar que eu sou do futuro, sem ninguém ver, vou voltar ali na piscina de bolinhas e vou voltar pro meu tempo. E foi o que ele fez. Quando ele entrou na piscina de bolinhas, ele entrou, contou até 100 de novo, aí ele botou a cabeça pra fora, estava de volta no Jeff's Pizza, tinha voltado para o presente. E pra surpresa dele, ele olhou o celular e percebeu que não tinha se passado nenhum segundo de tempo enquanto ele estava fora. Nada, nem um segundo. O tempo congelou enquanto ele estava no passado. Nossa, cara, que louco. É, exatamente. Tanto que o pai dele veio, buscou ele e tudo mais e deu tudo certo. O Oswald, obviamente, pra não passar por louco, ele não contou nem pro Mike e pro Chip que ele era do futuro e também não contou nem pros pais dele que ele tinha voltado pro passado. Mano, quem é que vai acreditar nele? O maluco que achou que tinha viajado no tempo porque entrou numa piscina de bolinhas. Então aquilo ficou em segredo para o próprio Oswald. E eu não preciso nem dizer pra vocês que no dia seguinte o Oswald fez a mesma coisa, na verdade. Foi lá no Jeff's Pizza, entrou na piscina de bolinhas e voltou mais uma vez no tempo. Encontrou de novo lá o Chip e o Mike, que se lembravam dele, se divertiam muito de novo. E aí teve um momento que o Oswald, ele estava lá no balcão meio triste. E aí perguntaram pra ele, o que que houve, Oswald? O que que tá pegando contigo, irmão? E ele falou, caras, é que eu não tenho muito dinheiro, eu fico jogando só com o dinheiro de vocês, eu fico comprando ficha e eu não tenho como pagar nenhuma ficha e tal e tudo mais. Então eu acho melhor eu parar de jogar porque eu tô só consumindo as fichas de vocês, eu sou pobre, gente. E por mais que eles dissessem, não, não se preocupa, a gente nem notou e tal e tudo mais, o Oswald tava meio triste e tal. Só que naquele momento que ele falou aquilo, ele botou a mão no bolso e ele viu que ele tinha fichas no bolso. Obviamente o Oswald não fazia a menor ideia de como é que aquelas fichas vieram parar ali, mas eram muitas fichas. Os dois bolsos deles cheios de fichas de fliperama pra ele gastar ali naquela Freddy Fazer's Pizza. E eles disseram... Pô, esse garoto, ele não percebeu em nenhum momento que ele tava com o bolso cheio e falou primeiro que tava, que não tinha dinheiro, não sei o que tal. Pô, meu irmão, só tô com dinheiro cheio de... Tô com o bolso cheio de dinheiro, meu irmão. Não ia ter como não perceber mais, né? É história, vamos lá. Nossa, Oswald, você tava brincando com a gente esse tempo todo, você tinha fichas assim, seu safado. E o Oswald, é, eu tinha. Como é que isso aqui vem parar aqui, meu Deus? E aí eles foram jogar na conta do Oswald e quando eles estavam indo lá jogar, o Oswald olhou pra um canto escuro e percebeu que ele viu de novo o sujeito na fantasia de coelho. Naquela fantasia amarela animatrônica de coelho. Ele tava como quem tava escondido assim num canto e ele pensou, cara, se esse cara trabalha aqui, por que ele tá escondido ali naquele canto? Mas enfim, eles foram lá, jogaram, ficaram felizes, Oswald voltou pro presente de novo, show. O Oswald fazia aquilo direto, basicamente todo dia ele ia lá em segredo, voltava no tempo, brincava com o Chip e o Mike e por aí foi por um bom tempo, até que um determinado dia, o Oswald entrou lá e voltou no tempo e as coisas não estavam como ele pensava. Na verdade, estavam bem caóticas. Ao invés de ter gente gritando de felicidade, música tocando, as pessoas estavam gritando de medo, de terror. Tava tendo um caos na Freddy Fazbear's Pizza. Pessoas correndo pra todo lado, sem saber o que tava acontecendo. O Oswald não fazia a menor ideia, mas tinha acontecido alguma coisa lá muito errada, tinha acontecido alguma coisa horrível, que tava todo mundo em pânico. E tava todo mundo correndo pra um lado específico, porém no lado contrário, o Oswald viu quem? O coelho amarelo. E aquele coelho amarelo maldito estava entrando numa porta que estava escrito, acesso privado, ou seja, acesso apenas para funcionários. Ele entrou lá e o Oswald foi na cola dele. Aquela porta tava num corredor muito escuro e lá no final do corredor, o Oswald conseguiu ver que o coelho amarelo estava entrando numa sala, tinha uma placa escrita Party Room, ou seja, sala de festa. O coelho olhou pra ele e fez como quem diz assim, vem cá, vem cá. Então o coelho entrou e o Oswald tava indo, mas ele pensava assim, cara, eu tô no passado, eu nem nasci aqui nessa época, então não tem como acontecer nada de errado comigo, né? Então vamos. Quando o Oswald abriu aquela porta, é aí que entra a parte pesada que eu falei pra vocês anteriormente. O Oswald abre a porta e ele vê, de um lado, o coelho amarelo em pé olhando pra ele. Do outro, no fundo da sala, lá na parede, uma enorme gravura com Bonnie, Chica e Freddy e no chão, encostados com as costas pra parede, com os dois pés na frente, seis corpos de crianças mortas. Algumas delas com os olhos fechados, como se estivessem dormindo, outras com os olhos simplesmente brancos. Não tinha como dizer o que tinha acontecido com elas. Elas não tinham sinais aparentes de facadas ou de hematomas, mas elas estavam mortas. Seis crianças mortas. E o Oswald quase foi a sétima porque o coelho começou a correr atrás dele, mas ele foi rápido o suficiente, conseguiu meter o díguo no coelho, chegou lá pra dentro da piscina de bolinhas e voltou para o presente. Só que dessa vez era bizarro porque não tava só ele lá dentro da Jeff's Pizza. Ele chegou no presente assim, olhou, o Jeff, o próprio dono do estabelecimento tava procurando por ele e o pai dele também. O pai dele tava ali na frente da piscina de bolinhas e ele falou, Ei, moleque, onde é que tu tava metido, tava escondido aí nessa porcaria dessa piscina de bolinhas? O Oswald tava apavorado porque ele acabou de ver um coelho enorme perseguindo ele, mas ele tava como quem dizia assim, bom, se eu contar o que aconteceu, meu pai vai me matar e não vai acreditar em mim, né? Então, oi pai, tô aqui, o que foi? Aí o pai dele ia ajudar ele a sair da piscina de bolinhas e quando isso aconteceu, as duas mãos do coelho amarelo saíram de dentro da piscina de bolinhas e puxaram o pai dele e ele pra dentro da piscina. O pai do Oswald foi totalmente engolido pela piscina de bolinhas e o Oswald olhando assim como que diz, meu Deus, o que aconteceu aqui? E da piscina sai o coelho amarelo. Ele se levanta, olha pra frente e ajeita a sua gravata borboleta roxa. Quem pegou a referência, quem pegou a referência, dá like. E nada do pai sair da piscina de bolinhas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o coelho simplesmente pega o menino pelo braço e tira ele da piscina de bolinhas e traz ele pra fora do restaurante. E aí você deve estar se perguntando, e o Jeff? O que aconteceu com o Jeff? O Jeff simplesmente olhou pra eles e disse, tchau gente, se cuidem. E continuou fazendo o que tava fazendo. E aí foi muito bizarro, porque o coelho simplesmente abriu a porta do carro do pai do Oswald, botou o Oswald dentro do carro e saiu dirigindo pra própria casa do Oswald. Sem dizer uma palavra sequer. E aí o Oswald foi pra casa, o coelho foi junto, e parecia que o Oswald estava sendo mantido prisioneiro dentro da sua própria casa. Porém, a mãe dele chegou, e aí o Oswald se deu conta de uma coisa bizarra. Todos estavam enxergando aquele coelho amarelo como se fosse o pai do Oswald. Todos, menos o Oswald e o gato dele. Pois é, o gato também estava enxergando o coelho amarelo. Mas pra todas as outras pessoas, pra mãe do Oswald, pra todas as pessoas que estavam na rua, pro Jeff, aquele coelho amarelo era o pai do Oswald. Aí o Oswald começou a ter um problema interno muito grande. Ele começou a pensar, cara, eu entrei numa piscina de bolinhas, eu viajei no tempo, e agora eu tô confundindo o coelho amarelo como meu pai. Será que eu tô ficando louco? Só que era muito estranho, porque apesar de aquele coelho amarelo realmente estar fazendo coisas que o pai dele faria, como, por exemplo, aspirar o chão ou fazer a comida, ele não dizia uma palavra sequer. Nada. Zero palavra. E o Oswald pensou, cara, ó, eu sei que eu posso estar ficando louco, mas eu vou dar uma última tentada aí pra provar que eu tô certo. Então o Oswald fingiu o dia inteiro que aquele realmente era o pai dele, e aí, à noite, ele fugiu de casa. Ele fugiu a pé de volta para a Jeff's Pizza. Ele queria entrar naquela piscina de bolinhas mais uma vez, e ver no que dava. E quando ele entrou naquela piscina de bolinhas, ele entrou e não voltou pro passado. Ele não conseguiu voltar mais para o passado. Porém, ele encontrou o pai dele lá dentro. Exatamente. Ele encontrou o pai dele lá, desacordado. Não tava morto, hein, o pai dele tava desacordado. Tava lá dentro, respirando. Aí o Oswald chegou, checolhou o pai dele e tal e tal, mas ele tava respirando, não tava consciente, mas tava respirando. Tava vivo. Beleza, menos uma coisa. E aí ele sente uma mão tirando ele pra fora da piscina de bolinhas. Era o coelho. Era o Spring Bonnie. O Spring Bonnie tirou ele pra fora da piscina, e depois o Oswald puxou ele pra dentro. E aí os dois começaram a brincar dentro da piscina de bolinhas. E o Spring Bonnie abriu a boca e mostrou que ele tinha presas. Dentes afiados. Ele tinha presas. E ele mordeu o braço do Oswald com muita força. Mordeu o braço direito dele e começou a sangrar. Ele mordeu de uma maneira que começou a sangrar muito e doia, doia. E o Oswald tentava bater nele com o braço, empurrava, empurrava. E os dois se empurraram tanto que... Bom, vocês sabem que ao redor de uma piscina de bolinhas geralmente tem uma rede, né? Pra proteger as crianças de não irem embora da piscina ou das bolinhas não saírem da piscina. E aí o coelho acabou se enforcando nessa piscina de bolinhas. Pois é, foi bizarro, Leandro. Não é só você que tá ouvindo e tá achando bizarro. Eu achei bizarro quando eu li. Mas enfim, ele acabou se enforcando ali naquela rede. E aí teve um momento que ele se enforcou, se enforcou e morreu e ficou parado, assim. Naquele momento o pai dele acordou. Ele disse, nossa, onde é que eu tô? O que aconteceu? O pai, é, então, você veio me buscar aqui. Daí você tropeçou e bateu a cabeça. Olha só, e ele tá desacordado. Filho, o que aconteceu com o teu braço? Olha aqui, tá sangrando tudo. Pois é, pai, eu bati num ferro, rasguei num ferro ali quando eu fui te levantar e tal. É, eu e tu tamo ferrado, pai. Olha aí, ó, que loucura. E aí o pai olhou ali pra fantasia, né? E ele disse, tá aí essa fantasia aqui, o que que tem aqui? Ele falou, é, pois é, deve ser uma fantasia que alguém deixou aí, esqueceu. Não sei, não faço a menor ideia, pai. Vambora, vamos. E cadê o Jeff? O Jeff estava simplesmente ali olhando um jogo na cozinha. Olhando um jogo alheio a tudo que estava acontecendo, aparentemente. E aí o Oswald e o pai dele saíram dali. O Oswald disse que ama o pai dele e o pai dele que ama o Oswald. Ah, coisa linda. E teve uma coisa que eu não mencionei na história também, porque não achei que tivesse grande importância. Mas tinha uma menina que o Oswald conheceu na escola depois de tudo que aconteceu lá na Piscina de Bolinhas. Depois do desastre lá com Springbone e tal. Uma menina chamada Gabriele, que gostava muito de mitologia grega e tal. E que deu uma coragem extra pro Oswald ir atrás do que tinha amandecido com o pai dele. Fora isso, essa foi a primeira história. O próximo vídeo vai mostrar a segunda história. E agora chega a hora que você vai lá na descrição e compra as camisas de Five Nights at Freddy's. Por tempo limitado, promoção aproveita urgente. A nova camisa 3D tá em promoção por pouquíssimo tempo. Em três camisas pelo preço de duas. Frete grátis. Não se esquece, é por pouquíssimo tempo, aproveita só os primeiros vão conseguir aproveitar essa promoção. Vai agora. Vem na descrição, hein. Tô te esperando lá, é nóis. Bom, tá aí, galera. Rui Station pra vocês. Genando, tá muito branco, mas tá maneiro mesmo assim. Cara, essas histórias de Five Nights at Freddy's é muito bizarra mesmo, cara. Eu fiquei aqui o tempo todo, quando ele chegou na parte lá da Piscina da Bolinha, depois da viagem no tempo que não deu certo ali. Com aquele arrepio, e só te falar, eu já tô sentindo agora. Eu não sei se por causa do frio que tá chovendo hoje aí também, então eu tô um pouco frio, né. Mas eu acho que juntou aqui com essa história que ele contou, e é sobre aquele arrepio assim na espinha. Ah, tá, olha o braço daquele outro. Enfim. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não se preocupem que eu vou trazer outros vídeos aí de FNAF que ele trouxer, ou de outro canal. Eu acho que eu tenho o MR3L... Enfim, tem um canal aí que eu acho que é Mr. Leo, se eu não me engano. Que ele também tem umas histórias aí, se vocês quiserem eu trago. Mas aí vocês coloquem nos comentários aí se vocês realmente querem. Tendo uma quantidade boa de pedidos para vídeos de Five Nights at Freddy's, dessa forma eu estarei fazendo também. Eu gostei desse canal aí, já tem um tempo que eu não assisto, mas aí vai depender de vocês se vocês querem ou não, tá bom? Aí vocês me digam qual do Five Nights at Freddy's pra poder assistir. E se eu não assisti ainda, é óbvio, né? Enfim, pode me ajudar. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos. Aguardem que eu esteja trazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e valeu! Estão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão? Querem me jogar minha faca? Exatamente. Alexandre Naria. Aaaaaaah.